Depois que eu apago a luz, ligo a rever e fecho a porta E se exploda o mundo afora Então vem cá, pode mexer fora com a nossa Fecha os olhos e deixa o amor falar O que te merecer será, vem cá, pode mexer fora com a nossa Quando beija minha boca, fecha os olhos e deixa o amor falar O que te merecer será, vem cá, pode mexer fora com a nossa